Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Esse daqui é o vídeo 2, o vídeo da construção do nosso catavento bomba de água. Se você ainda não assistiu o vídeo 1, eu vou deixar aqui na descrição o link para você assistir o vídeo 1 do nosso projeto. Eu estou gravando aqui hoje dentro da minha estufa, porque está muito frio lá fora e muito vento, e aí o áudio acaba ficando ruim. Aqui dentro tem menos vento e está mais quentinho, então vai ser melhor para a gente gravar aqui. Eu estou com essa furadeira aqui, porque a ideia do nosso catavento vai ser baseado em uma furadeira. O projeto anterior, a gente fez uma bomba dessa com uma torre. Para você que quer construir uma torre em um catavento, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo para vocês. Mas esse modelo aqui é para você que quer usar em uma parede, você tem um muro, ou então você quer apenas enfincar um pau. Se você colocar um pau desse de eucalipto, coisa assim do tipo, já dá para você fazer o seu catavento. Qual que é a ideia de usar a furadeira, pessoal? A furadeira vai servir para a gente, ela vai ser aqui o mecanismo principal da nossa bomba. Por quê? Ela que vai modificar a força do vento em torre. No outro vídeo que a gente utilizou a furadeira, muita gente me perguntou, por que você não coloca o catavento na ponta aqui da furadeira, que você vai ter muita rotação aqui atrás? Eu respondo para você, por que não funciona? A ideia aqui é que a gente consiga fazer com que uma força de vento muito fraca consiga funcionar na nossa bomba. Aqui na furadeira a gente tem uma redução muito grande de velocidade para a força. Eu vou mostrar para vocês agora com a furadeira aberta. Essa é a furadeira que a gente vai utilizar no nosso projeto. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu cortei a parte de trás da furadeira. Essa parte de trás aqui que tem o cabo, eu cortei e tirei fora. Na ponta do eixo aqui atrás, onde ficava o rolamento do motor, eu soldei um parafuso. É nessa ponta aqui que a gente vai colocar o nosso catavento. Por que? Quando o vento começar a girar a nossa hélice, se vocês prestarem atenção, a redução aqui é muito grande. Você tem uma engrenagem bem pequena e uma bem grande. Ou seja, a hélice vai virar muitas vezes aqui para girar poucas vezes aqui. Porém, o torque aqui na ponta é muito grande. Então, por isso que a gente vai estar utilizando a furadeira para isso. Para a nossa bomba de água funcionar, a gente não precisa de velocidade. A gente não precisa que a mesma velocidade que está girando a hélice aqui saia na ponta lá. Porque a gente não quer que a nossa bomba fique igual louca para baixo e para cima. Não. A gente precisa de torque, a gente precisa de força. E a furadeira consegue fazer isso muito bem. A nossa hélice vai virar com pouquíssimo vento, porém ela vai ter muita força aqui para bombear a água. Essa bomba vai conseguir levar a água até uns 10 metros de altura sossegado. A gente vai precisar de um virabrequinho. Para isso, eu fiz aqui um virabrequinho utilizando pedaço de ferro de construção. E aqui na ponta, um ferro liso. Esse virabrequinho aqui tem 7 centímetros. O curso da bomba vai depender disso. Quanto maior for esse virabrequinho, maior vai ser o curso da bomba. Porém, maior é a força que o catavento vai fazer para bombear. Quanto mais você aumenta a alavanca aqui, mais força precisa fazer a hélice aqui. Por isso eu deixei desse tamanho. A gente também não precisa de um curso muito grande. Ela subindo e descendo até 10 centímetros, já bombeia a água de uma forma eficiente. Onde você encontra uma furadeira para comprar? Qualquer ferro velho que você for, você vai lá e pergunta. Eu preciso de uma furadeira queimada. Uma furadeira que já não presta mais. Mas que esteja com o mecanismo aqui, essa ponta e a parte aqui de engrenagem funcionando. Você vai pagar em torno de 20 reais, foi o que eu paguei nessa furadeira aqui. Aqui dentro dela eu coloquei bastante graxa, porque o próprio rotor do motor aqui e o enrolamento vai ser o rolamento aqui. Ele vai segurar o peso todinho da nossa hélice aqui da ponta. Então, como ele é bem grande, ele aguenta bem essa força, vai funcionar bem legal. Esse daqui pessoal, é o mecanismo que vai fazer a nossa bomba funcionar. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando o passo a passo de como eu fiz isso daqui. Eu vou deixar o link de todos esses vídeos na descrição. Se você quiser dar uma conferida, depois que você assistir esse vídeo, você vai lá e assiste também a construção de tudo isso daqui. Mas eu vou explicar para vocês aqui como que funciona. Em um catavento industrial, desses que você compra aí, que está na faixa de 10 mil reais, 8 mil reais, você consegue comprar um. O mecanismo é parecido, porém no lugar de uma vara, essa ideia aqui eu bolei porque nesses cataventos é um círculo, é um virabrequim de verdade, acoplado ali às reduções e aéreis que fazem uma vara subir e descer. Como a gente não tem como fazer isso aqui, uma coisa mais complexa de estar fazendo, eu fiz esse sistema mais simplificado. Como que funciona? A nossa furadeira vai presa aqui na ponta com esses parafusos e aqui fica o virabrequim. A nossa haste, ela sobe e desce conforme a furadeira gira, conforme a hélice gira. E desse lado aqui, fica a hélice que vai transferir, ela vai até a parte de baixo, ela que vai transferir essa força para a nossa bomba. Então, do lado de cá, fica a haste acoplada aqui na nossa furadeira e do lado de cá, essa haste que vai acoplada na bomba. Então, ela vai ficar subindo e descendo conforme a nossa hélice for girando ali, ela vai ficar fazendo esse movimento aqui. Por que isso, pessoal? Porque a gente precisa que esse ferro saia bem no meio daquele ferro ali. Porque esse ferro aqui é o que vai encaixado ali embaixo, que vai fazer o nosso catavento girar em volta dele mesmo. Então, a haste que vai na bomba, ela precisa estar ligada bem no meio desse ferro para poder funcionar. Para prender a nossa furadeira, a gente usa essas chapinhas de metal bem apertadas. Depois de tudo preso, o mecanismo aqui já está colocado, a gente só precisa parafusar a hélice aqui na ponta. Na verdade, eu vou montá-la primeiro lá em cima do nosso muro, depois eu vou parafusar a hélice aqui. E para dar distância, eu coloco uma porca, para que a nossa hélice não encoste aqui e acabe pegando na carcaça da furadeira. Fixei aqui na parede um pedaço de cano, com duas barrinhas de rosca aqui, parafusado na lajota. E é esse cano que vai apoiar o nosso catavento. Por dentro dele, vai passar a haste, que vai descer e vai vir até a bomba que vai ficar nesse canto aqui. Cortei uma chapa aqui de metal, que vai ser o leme do nosso catavento. Cortei uma chapa aqui de metal, que vai ser o leme do nosso catavento. Cortei um pedaço de ferro de construção. Esse ferro aqui é um ferro de um quarto. Ele vai começar da ponta do catavento lá em cima e vai até embaixo na bomba. É ele que vai transferir o movimento para fazer a nossa bomba funcionar. Aqui na ponta, eu soldei um pedaço daquelas barras de rosca, com uma contraporca, um cap. Esse cap, ele vai permitir que essa haste gire. Então, conforme o nosso catavento girar com o vento lá, a haste todinha vai girar, porém não vai girar aqui na bomba. Aqui, ela vai girar aqui no cap. Então, vai ter uma contraporca aqui e outra do lado de dentro. Encaixei aqui então, pessoal, o catavento dentro desse outro cano que a gente tinha colocado aqui. Agora, a gente só precisa enfiar a haste aqui e descer com ela até lá embaixo no nosso tanque. Coloquei a hélice no lugar e apertei bem o parafuso ali da frente. Essa hélice aqui, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, se você quiser fazer uma. Eu já tenho um vídeo aqui no canal de como fazer essa hélice. É só vir aqui que o link está na descrição. É só vir aqui no canal de como fazer essa hélice. Agora, eu vou apertar aqui uma porca com uma contraporca para a gente colocar o nosso cap. Aí, a gente encaixa o cap aqui e parafusa a outra porca por baixo, para poder apertar ele no lugar. Vou desse jeito aqui. A haste vai poder girar em volta aqui do nosso cap. Vai poder acompanhar o vento sem girar a nossa bomba junto. A haste da nossa bomba, ela gira e o ferro fica parado. Então, o catavento vai girar lá em cima, esse ferro vai girar, porém a nossa bomba vai ficar parada. Porque quando a gente ligar o cano aqui, por exemplo, eu vou colocar lá na nossa posição. Vou colocar um cano aqui, um cano flexível, que ele possa subir e descer. Daí, a gente pode ligar em outro cano e levar água para onde a gente quiser. Eu acredito que isso aqui vai jogar no mínimo uns 10 metros de altura. Que é igual a bomba que eu tinha antes, que eu tinha feito antes com a torre. Ficou muito show a nossa bomba, pessoal. Eu amarrei ela aqui no canto provisoriamente, mas depois eu vou estar fazendo aqui na parede um suporte para estar colocando ela. Eu coloquei ela aqui direto dentro do meu tanque. Porém, ela pode ficar no seco, num chão, algum lugar. E você leva a mangueira até ela e depois sai com outro cano por aqui. E você leva a mangueira até ela e depois sai com outro cano. E você leva a mangueira até ela e depois sai com outro cano. Coloquei esse cano aqui, pessoal. Para simular um pouco da pressão, colocar um pouquinho de peso na bomba. Ele está mais ou menos com uns 2 metros de altura aqui. Parece que vem empocado. Só que pensa, o dia inteiro, uma noite inteira, caindo essa quantidade de água numa caixa d'água, ou um lugar que você quer levar aí, rapidinho ela vai estar cheia. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aí no vídeo, que eu vou responder todo mundo. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!